O Grupo Leve de Namato Pioneiras Rio está com a campanha do desapego de inverno até dia 20 de junho. Faça sua doação. Você que não tem aquela roupa no armário que não está usando mais um casaco, um edredom, estamos com ponto de coleta em vários lugares da comunidade. Clubes, sinagogas, escolas judaicas. Venha ajudar quem precisa. O Clube Monte Sinai fará um churrasco caché para jovens no dia do Jogo do Brasil e México, 17 de junho, a partir das 2 horas da tarde. As inscrições para a eleição da Fierge se iniciaram no dia 15 e vão até o dia 4 de agosto. Informações 22364367. A Yeshiva de Petrópolis convida a comunidade para participar de uma cerimônia em homenagem à salvação do Reb Raya da União Soviética, que será dia 6 de julho, às 3 horas da tarde. Haverá transporte gratuito saindo de diversas instituições judaicas. O Projeto Gesher convida os jovens para uma viagem ao Eco Resort Hotel do Bosque, em Paraty. Será entre os dias 22 a 24 de agosto e o valor da viagem sairá por R$ 450,00. Informações 7883 9516. O Comunidade na TV de hoje está terminando. Você já anotou os horários do programa? Então anote. Domingo, canal 26, 7 da manhã, 4 da tarde, 9 da noite, em 3 vezes para você ver. E também, se você perdeu, ao longo da semana, repete várias vezes. E a qualquer momento, você pode assistir pela internet no canal youtube.com.br Tem todas as nossas reportagens e você ainda pode mandar para um amigo. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. E fique agora com o De Olho no Rio. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.